Alô, galerinha! Você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma super dica com o mestre português de zero, o professor Jackson Bezerra, diretamente dos bastidores do Colégio de Jardim de Concurso em Fortaleza, em São Paulo, Rui. Exatamente. Calma! Para toda a galerinha de todo o Brasil. Lembrando, antes de mais nada, amanhã, 27 de junho de 2017, iniciar-se a novas turmas para agente penitenciário, DETRAN, DRF, TRT, MPU e etc. aqui na sede do Colégio de Jardim de Concurso do Centro. Todas já oficializadas? É oficializada a profissão? Sim, oficializadíssimas. Amado Rui, vai com o senhor. Segunda parte de crase. Agora, acho que hoje é facultativa, é isso? Vamos ver a crase facultativa hoje. Aumentar o volume. Então, pessoal, estou um pouco adoentado, mas vamos falar da crase facultativa. Basa Rui não quebra fácil, não. Na verdade, existem quatro casos de crase facultativa que normalmente caem em concurso público. Quatro casos. O primeiro caso, antes de nome de mulher. A crase é facultativa antes de nome de mulher, porque o artigo é facultativo antes de nome de mulher. Eu digo, Luciana gosta de língua portuguesa, a Luciana gosta da língua portuguesa. Não mudou nada. E se o artigo é facultativo, a crase assim o será. Por exemplo, o padre se referiu a Luciana. Tiro o ar. O padre se referiu a Luciana. Fica com sentido, senhor? Não fica com sentido. Não fica com sentido. Então, o regente está pedindo a preposição. Pediu. Eu olho para o regido. Quem é o regido? Luciana. O nome de mulher? Crase facultativa. Porém, você tem de ter cuidado, porque as bancas são matreiras. Se o nome da mulher estiver determinado, a crase deixa de ser facultativa e passa a ser obrigatória. Se eu digo que o padre se referiu a Luciana, mãe de Zé, essa crase já é obrigatória. Porque não é uma Luciana qualquer. É a Luciana. É a Luciana, mãe de Zé. E mais, quando o nome da mulher ou a mulher é uma autoridade ou uma personalidade, aí você não coloca crase, porque não há crase, não há necessidade de colocar artigo definido. No que já está definido. Então, o primeiro caso, antes de nome de mulher, mas só naquele caso que nós falamos. Segundo caso. A crase é facultativa antes de pronome, possessivo, adjetivo, feminino, singular. E tem que ser isso tudo mesmo. Pronome, adjetivo, possessivo, feminino, singular. Por que, professor? Não sei. Porque o artigo é facultativo. Quer ver uma coisa? Porque o artigo é o artigo é o artigo. Sua história de vida é bonita? Nada. Se você for contar, você vai chorar tanto. A sua história de vida é bonita? Linda. Mudou alguma coisa? Não. Não mudou nada. E se não mudou, é porque o artigo é facultativo antes de pronome, possessivo, adjetivo, feminino, singular. Então, se eu digo assim. Enviarei um presente à minha irmã. Tiro a. Enviarei um presente à minha irmã. Tem sentido? Não tem sentido. Pediu a preposição. Quando eu olho para o regido, é minha irmã. E minha é exatamente um pronome, possessivo, adjetivo, feminino, singular. Logo, a crase vai ser o quê? Faculativa. Agora, se o pronome for só possessivo, substantivo, por exemplo, enviarei as minhas ou as suas. Aí a crase é obrigatória. Se for pronome, substantivo, a crase vai ser obrigatória. Terceiro caso de crase facultativa. A crase é facultativa após a preposição até, quando esta preposição indica limite ou distância. Então, se eu falo, show, vá até a esquina. Esse até a, o até está indicando limite. Então, nem precisa perder tempo. Crase facultativa após a preposição até, quando até indica limite ou distância. Mas, se até não indicar isso, aí nem tem crase. Por exemplo, até a Carlinha faltou. Não tem crase aí. Tá certo? E o último caso, que pouca gente fala, mas cai muito em concurso, é Nas locuções adverbiais de instrumento, a crase é facultativa. Então, se eu disser assim, Abrirei meu caminho à foice. Qual vai ser o instrumento que eu usei para abrir o meu caminho? Foice. Foice. Então, a foice aí é uma locução adverbial de instrumento. Nas locuções adverbiais de instrumento, a crase também será facultativa. E aí, a nossa segunda parte, crase facultativa. Na próxima semana... Próxima dica, né? Semana não, próxima dica. Mala. Na próxima dica, nós vamos ver a terceira parte de crase. E nela, nós vamos falar ainda alguns casos de crase obrigatório. E os casos em que você nem precisa tirar o ar, porque não há crase. Ok? Lembrando a todos, né, Ruivo? Lembrando a todos. Amanhã, 27, novas turmas aqui, oficializadíssimas. Detran, TRT, TIE, MPU, aí o que mais? A GPEM, que está bombando também. Aquele negócio de concurso do centro. E lembrando principalmente que, na próxima quarta-feira, se inicia o curso de resolução de questões das provas... A OCP e o S. Só questões das provas. A OCP e o S. Para deixar você craque nessas duas bancas, que, tudo indica, serão as bancas escolhidas para o concurso do Detran e para o concurso do agente penitenciário. Começa quarta-feira, são quatro encontros. Curso de férias. Quatro quartas-feiras de julho. O concurso custa R$80,00, mas tem um desconto até o dia 31. E se falar com o show, também tem. É isso? Então, galerinha, vem para o Tiradentes. Porque grandes conquistas... Começam aqui. Ruivo, aproveitava e dava um beijo para a sua aluna, Luizinha. Ela não perde uma dica. A Luizinha, que ela fez em português zero. Hoje, a família do Detran, ela disse que não perde uma dica, e ainda mais quando é do Ruivo. Aí, um beijo, Luizinha. Tchau, tchau, galerinha. Não esqueça do meu canal do YouTube. Alô, galerinha. E qual é a teoria de concurso? É a fanpage. Minha fanpage, Alô, galerinha. Meu Facebook, Giliard do Show. E Giliard do Show, Ferreira, é o meu novo Facebook. E esse é meu amado Ruivo, que vai me dar hoje quatro Big Macs. Tchau, tchau pra vocês, galerinha. Abraços.